Tem que dividir, coloca os lápis lá dentro do estojo e vamos dividir pra todo mundo. Ai, não, não, essa aqui é da Bá, é da Bá. Vamos dividir com todo mundo os lápis aí pra gente desenhar, todo mundo junto. Eu e a Lara, a gente também quer brincar. Né, Lara? A gente não quer desenhar também? É a moça do hospital. É a moça do hospital que abriu a porta. Então vem aqui um pouquinho, vem pra cá, Laura, dá licença pra tia Aldri. Ó, tia Aldri. Você faz assim, ó, porque ele fica com a mamãe, Aldri. Ó, está a filmar. Fala oi. Vai sair tudo no YouTube. Vou pôr vocês tudo no YouTube, Alessandra. Ó, a senhora vai sair na internet. Ó, que vão sair tudo na internet. Ó, que vai sair tudo no YouTube. 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 O que é isso?